Bom família, esse vídeo aqui teve quase 20 minutos Então vamos fazer um acordo assim, ó Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Pegar, ó, 17 mil likes 17 mil likes Amanhã eu vou fazer um episódio especial De meia hora de Boruto Mas a gente tem que chegar Nos 17 mil likes Então, meu, manda pro seu amigo Pra todo mundo que você, tipo assim Que gosta de Boruto, ele vai falar, ó Saiu um vídeo novo de Boruto, mano, tô fazendo um vídeo de Boruto grande Galera, de 15, 16, mano Esse aqui teve 18 e vocês estão curtindo pra caramba Então eu espero que vocês continuem apoiando a série aqui no canal Beleza, galerinha? Bom, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho pra você se inscrever Então se inscreve no canal e ativa o sininho Bem do lado dele, beleza? Porque é muito importante pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje Vai sair mais um daqui uma hora, eu acho Vai sair mais um daqui uma hora, mais ou menos Então, fiquem ligados aqui no canal Beleza, galerinha? E também me saem lá no Twitter, no Instagram e no Snap, demorou, galera? Então é isso aí, meus amores Fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Tá, a gente tem que salvar o Chukaku, Gui O que a gente vai fazer? Ah, eu não sei Será que ele tá na vila? Você não consegue sentir ele? Não Eu... Você tem poder de sentir ele? Eu sinto ele, mas eu sinto ele Abaixo da gente Como se ele tivesse uma masmorra Aqui embaixo? Uma masmorra? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Fique aí, Kurama Calma, calma Ah, mas agora a gente tá mais à mostra, né? Calma, calma A gente não tá com todo o nosso chakra, calma E se eu diminuir mais o chakra? A gente ficar bem pequeno mesmo Mas a gente vai tá fraco, Gui Você quer fazer isso mesmo? Lógico, só pra observar Tá, mas antes... Antes de fazer isso Eu tô sentindo que o Shukaku vai ser selado De uma pessoa que tá na masmorra Hum... Você tá sentindo isso mesmo? Sério, isso? Como se fosse o primeiro Jinchurik do Shukaku Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu E você sabe o que é uma masmorra, né? O que é que acontece? Sim O cara vai ficar pra sempre lá Então o Shukaku... Como que a gente vai entrar numa masmorra de uma vila? Meu Deus Tá, vem cá Vem comigo, vem comigo A gente tem que... Vamos ficar bem pequeno, vai Mas a gente vai ficar fraco, Gui Mas a gente fica sorrateira Daí a gente consegue... Os humanos nem conseguem ver a gente, daí Vai lá, deixa eu ver o seu tamanho perto das coisas então Vai lá pra mim ver Olha só, ó Eu estou muito pequeno Estou bem mais pequeno que os humanos, ó Ai, isso é verdade Olha o tamanzinho Tá, eu vou ficar desse tamanho então também Pera aí Vem Ai, eu odeio ter que ficar nesse tamanho, Gui Vem, Kurama Para de reclamar Vem logo Ai, meu Deus do céu Eu odeio ter que ficar nesse tamanho Mas a gente tem que invadir o lugar, entendeu? Não entendeu ainda? Tá, mas esse tamanho O que a gente vai fazer contra esses ninjas? Não vamos fazer nada, a gente não vai fazer nada, entendeu? Só vamos lá Tirar o Shukaku Vamos ter que falar pro Shukaku Ah, mas como é que a gente vai tirar se ele tá selado? Tá O que eu tô sentindo é que o Shukaku tá dentro do cara já Então ele já foi selado Então acho que não tem nada que a gente pode fazer Ah, e agora? Você sabe alguma técnica de selamento? Não Eu também não O que a gente faz, Gui? Que pensa em alguma coisa Vamos tentar achar a passagem secreta daquele lugar Vem vindo, vem vindo, vem vindo Que não é Ai, meu Deus do céu E se a gente for pego e selado também, Gui? Que a gente tá ferrado Calma, eles não vão perceber É muito... A gente é muito... Pequeno Ih, mas ó Meu Deus, tem uma galinha aqui Cuidado, Gui Cuidado, cuidado, cuidado Ai, meu Deus, desculpa, galinha Desculpa, galinha Desculpa Você vai acabar chamando a atenção Não, 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 não Corre Agora já era Agora já era Por que você nunca me avisou de nada, Gui? Mas você tem que saber também, né? Cuidado Certeza que vai chamar todo mundo pra lá Fica bem longe de lá Tem que a gente pode fazer, meu Deus Eu não sei o que fazer, Gui Vem por aqui Meu Deus, tem alguns túmulos aqui Por que? Por que por aqui? Eu esqueci de lamento aquilo ali, eu acho Vamos ver Aqui Aqui não parece muito estranho? É muito escuro aqui Esse lugar aqui Parece que não tem nada aqui, entendeu? Tipo Pra que existir esse lugar? Será que ele tá embaixo da gente? Estiver embaixo Verdade Eu acho que não vai estar Eu acho que não vai estar Talvez esteja Alguma passagem Ah, não dá pra gente ficar aqui O Kurama Acho que a gente tem que ir embora daqui Depois a gente volta e resgata ele Porque desse tamanho a gente não vai ter poder nenhum Se alguém vier contra a gente Então Vamos embora daqui Vamos embora daqui rápido Mas, ai meu Deus do céu Tudo bem que eu não gosto muito do Shukaka Mas ele é meu irmão Lógico, né, Kurama Mas também Ele tinha que ser o mais fraco, né? Tinha que ser o mais fraco Pra ser capturado desse lado primeiro Kurama Ele é o mais fraco Ele é o que tem menos caudas Então culpa seu pai, então, por isso Não, não é culpa do meu pai Meu pai quis fazer o mais forte Ah, lógico Ele fez a mais esquentada a mais forte Não sou o mais esquentado Não, né Que que é isso, então? Ai, vamos pular lá pra cima logo, vai Vamos sair daqui Vamos Meu Deus do céu Eu não gosto de ficar aqui Mas eu também não gostaria De que meu irmão fosse preso Vem, Gilk! Calma, eu tô aqui já Tá, Gilk Vamos voltar pro nosso tamanho normal, vai Vai, vai, vamos Ai, bem melhor, mas Eu me sinto... Vem, 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 vem Eu me sinto muito mal, Gilk Por ele estar sendo capturado Eu não poder fazer nada Vem, Kurama Kurama, você quer chamar a atenção? Ai, tá Antes a gente ia ou fazer um negócio aqui nessa vila O quê? Não, você não vai destruir ela Não, 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 Kurama! Vocês não querem prender meu irmão? Kurama! Agora vocês vão se ver comigo também Agora vocês vão se ver comigo Vou destruir tudo aqui Ai, é tão divertido destruir esses humanos patéticos Ai, eu odeio Kurama, para com isso Tá, tô indo embora Deixa que eu dou um presente pra eles aqui, ó Ó Você, Gilk, querendo destruir eles? Desculpa, mas eu tive que fazer isso Você, Gilk! Vai lá pra lá, vai! Ai, eu tô indo, meu Deus Ai, vamos, Gilk! Tá Quando fica nervoso, eu solto muita tinta Isso daqui É alguma coisa da biju-dama do Shukaku Então ele lutou contra eles Sim, então é isso mesmo Ele foi capturado Tenho certeza agora Absoluta Então, faz uma coisa, Gilk Hum? Você já sabe Fazer essa biju-dama, né? Sim Você vai me ensinar lá agora! Não! Agora, agora, Gilk! Ai, Kurama, Kurama, Kurama Por que você não quer me ensinar isso? Você tem medo que eu faça o quê com essa biju-dama? Eu tenho medo que você destrua até nós Você acha que eu seria capaz de destruir vocês? Sim, você já tentou me bater, já Eu só quero destruir os humanos Eu vou ter que ensinar pra ele Eu vou ter que te ensinar Você vai me ensinar? Vou Como que eu faço? Vai, concentra todo o seu poder na sua boca, vai Na minha boca Tá Tá Vai Não vai, Gilk Ai, meu Deus Você não consegue Me ensina mais e melhor, Gilk Meu Deus Vai, vai Coloca na... Vai, de novo Vai, tenta, de novo Vai Concentra o poder na boca Todo o seu chakra Tenta absorver o chakra em volta também Vai Tá Assim mesmo Mas não vai, Gilk Eu tô ficando irritado com tudo isso Eu tô ficando irritado com tudo isso Para, Kurama Eu não consigo fazer nada, Gilk É assim, Kurama, ó Presta atenção Ó Olha, olha, olha Olha de mim assim, ó Tá prestando atenção? Tô Calma, tá quase lá Você viu? Você fez Sim Você fez a bijudama Sim Eu preciso aprender a fazer isso Mas vamos embora daqui, eles vão ouvir a gente Eu preciso fazer essa bijudama para destruir todos os humanos possíveis Tudo bem Ai, vamos embora daqui logo A gente tem que achar algum lugar para a gente dormir, Gilk Sim, pode ser Debaixo da areia Debaixo da areia? Sim Ai, eu vou destruir essas areias Isso sim Então destrói, então Ai, eu odeio isso Eu odeio meus irmãos presos Eu odeio tudo, Gilk Kurama Sempre esquentada, né? Ai, eu odeio tudo e todos Meu Deus Que sonho foi esse? O que foi disso que aconteceu? Eu acabei de ver um garoto E ele tinha cabelos loiros Que conseguia me controlar Que conseguia Não, não Isso não pode ser possível Quieta, Kurama Deixa eu dormir Gilk, levanta Deixa eu dormir, Kurama Gilk, levanta Levanta, Gilk Levanta, Gilk Ah, Kurama Que que é isso? Gilk, eu acabei de ter um sonho O que? Eu tinha conhecido um garoto Eu tava selado dentro de um garoto Eu tava selado dentro de um garoto E ele conseguia me controlar E controlar todos nós Como assim? Que garoto é esse? Não sei o nome dele Mas lembra que o nosso pai Falou que um dia Nós estaríamos juntos de novo? Sim Será que é esse garoto? Não, para com isso Você só tá sonhando Você nem... Esse garoto nem deve existir Não, eu vi aonde ele era mais ou menos Parecia muito com onde o Madara queria destruir Talvez, talvez é sua mente Dizendo agora que é pra tu parar de destruir Não, 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 Gilk Esse humano eu tenho que destruir Antes que eu seja selado dentro dele Ah, sei, sei, sei Com certeza Ah, Gilk... Tá, Kurama Eu sei onde esse garoto tá Onde? Mãe, eu... Vi uma vila Mas era meio estranho Eu preciso procurar, Gilk Eu preciso procurar esse garoto Para, Kurama Certeza que ele nem estaria vivo Por que ele não estaria vivo? Porque isso aí é... Coisa da tua cabeça Certeza Você deve estar com pena dos humanos agora Eu não tô com pena Eu preciso... Tá sim, para Gilk, por que você nunca quer ter em mim nada? Porque você é esquentada Maluca Eu preciso... Amanhã a gente vai Atrás desse garoto Você tá ouvindo? Vamos dormir Fica aqui perto Porque aqui vai ficar mais quentinho Pelo menos com essa tinta quente A gente vai atrás desse garoto amanhã Deita, Kurama Ai, eu odeio que você acredita em mim De novo, Kurama Não acertei você Quase acertei Ai, vamos dormir Que amanhã eu vou atrás desse garoto Nem que seja a última coisa que eu faça Tá bom, Kurama